ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus amanhece sem ônibus no quinto dia de greve dos rodoviários. Mas a categoria decide liberar parte da frota para evitar prisão de diretores do sindicato. Então vocês têm que obedecer as ordens que estão sendo passadas pelo movimento, pelos representantes do sindicato. E empresários estimam que prejuízos com a greve cheguem a 5 milhões de reais. Tênis são baleados durante investigação em área dominada pelo tráfico de drogas na Zona Sul. Procon fiscaliza postos de combustíveis para evitar abuso nos preços. E a gasolina pode ficar ainda mais cara nas bombas a partir desse domingo. E ainda a multidão participa de mais uma edição da Marcha para Jesus em Manaus. O Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, muito boa noite para você. Manaus acordou sem ônibus nesse sábado. Teve gente que precisou ir a pé para o trabalho. E olha, a cidade só não parou porque os motoristas de aplicativos e os micro-ônibus dos transportes alternativo e executivo ocuparam as ruas. Só que as passagens estavam bem mais caras. Já na noite de ontem, sem ônibus circulando, a população teve que esperar pelo transporte alternativo. Mas a maioria desses coletivos passava lotado. Neste sábado, novamente foram os alternativos e executivos que salvaram os passageiros. Bruna veio do Grande Vitória, na Zona Leste, para uma consulta médica no centro. Como é que você vai fazer para voltar depois? Hum, não sei. Já a Laís caminhou do São Raimundo para o centro. Ela ia para o trabalho que fica na Cidade Nova. Está complicado, né? Porque a gente tem que trabalhar e tem que vir andando de casa. No terminal da Matriz, combis, lotação e até vans do transporte especial pegavam os passageiros. Essa ia para Ponta Negra. Daqui do centro para lá dá quanto? Cinco reais por pessoa. Os motoristas de aplicativo também faturaram com a greve dos ônibus. O sábado amanheceu com a chamada tarifa dinâmica. Com isso, o quilômetro rodado, que custava um real e cinquenta centavos, passou para quase sete reais. Quem trabalhou pela manhã, tarde e à noite, fez uma grana legal. Porque ninguém conseguiu dar conta das chamadas. O quinto dia de greve elevou para cinco milhões o prejuízo aproximado das empresas. Essa conta é feita pelo Cinetran, com base no número de passageiros que usam transporte em Manaus. Entendemos que essa greve é absolutamente desproporcional, ilegal, até porque a categoria dos rodoviários tem um salário que é um dos maiores do Brasil. O salário do motorista hoje é em torno de três mil e duzentos reais, somado aos benefícios, e está em dia. Portanto, não há motivo para uma paralisação dessa magnitude. Aliás, é até ilegal paralisar 100% de um serviço essencial em qualquer circunstância. Logo após a entrevista, o diretor jurídico do Cinetran comentou que se a greve não for suspensa até segunda-feira, os oristas vão ser chamados e os trabalhadores que estiverem em greve serão demitidos por justa causa. No momento que o trabalhador está de greve, o contrato dele é suspenso. E por que ele vai pegar a justa causa? Ele não está trabalhando. Agora, contratar os oristas, se eles quiserem que a gente volte a trabalhar, façamos um acordo com a prefeitura de suspender as demissões por seis meses, até a gente resolver de que forma isso vai ser feito. Então, tem que conhecer bem esse projeto antes de assinar esse acordo. Enquanto os dois sindicatos não conseguem se entender, a população continua no prejuízo. E parte da frota de ônibus começou a ser liberada ainda pela manhã. A categoria temia que os diretores do sindicato acabassem presos, mas eles mantiveram a greve para amanhã e também para segunda-feira. No começo da manhã, não havia sinal de suspensão da greve. A polícia militar estava na porta das garagens e todos os ônibus lá dentro. Nessa, uma das maiores da zona norte da capital, motoristas e cobradores que estariam na escala do fim de semana vieram trabalhar. Em uma reunião, chegou o comunicado. Nós estamos sendo ameaçados de prisão, então vocês têm que obedecer as ordens que estão sendo passadas pelo movimento, pelos representantes do sindicato. Diretores do sindicato pediram para que eles voltassem ao trabalho. Foi quando os ônibus começaram a ser liberados. Teve motorista que deixou a garagem mesmo sem concordar com a decisão. Sair a gente pode sair, mas dentro da normalidade. Não vou ser opinar não, não sei nem o que dizer. Os ônibus ainda continuavam saindo das nove empresas no fim da manhã. Nós recebemos uma ordem do presidente do sindicato que ele recebeu a notificação e vão sentar agora para fazer algum acerto, se vão chegar em algum acordo. Por causa da greve considerada ilegal pela Justiça do Trabalho, o sindicato dos rodoviários já acumula mais de 20 milhões de reais em multa. Agora, a categoria que é a suspensão das penalidades, como condição para que 100% da frota volte a circular. Do jeito que está, não vai passar barato. A gente vai fazer o que for para garantir o desemprego da categoria. O prefeito de Manaus foi ao Centro Integrado de Comando e Controle da capital, onde por meio das câmeras de segurança, monitorou a volta dos ônibus às ruas. Ele disse que a greve não deve causar aumento da tarifa. Eu repito, não concederei em nenhuma hipótese, a nenhum preço, aumento de tarifa de ônibus em Manaus. Depois que os ônibus saíram, agentes da SMTU foram para as ruas garantir a circulação dos coletivos. Desde as quatro horas da manhã, nós estávamos nos terminais, nas empresas, verificando a saída. Os empresários chegaram a oferecer um reajuste de 3,5% referente ao ano passado e 1,69% de aumento relativo a esse ano. A diretoria do sindicato disse que ia levar a proposta para a votação em assembleia. Ainda ontem, a categoria reuniu. Eles recusaram e esse vídeo mostra o momento em que a greve foi mantida. Nesse momento, estou lá pondo aqui o borrachar então aqui. Hoje, eles decidiram suspender temporariamente a greve, mas devem voltar a parar as atividades nesse domingo e na segunda-feira, quando um grupo vai à Câmara de Vereadores pedir a abertura de uma CPI para investigar irregularidades do transporte. E a Justiça do Estado se manifestou hoje sobre o pedido liminar de tutela antecipada de urgência, feita pelo Ministério Público do Estado contra os rodoviários, a Prefeitura e também o Sinetran. Os promotores pedem a prisão dos diretores do sindicato e aplicação de multa, tanto para os rodoviários quanto para os empresários e o governo municipal. O juiz plantonista Antônio Itamar de Souza Gonzaga entendeu os pedidos, chegou a concordar com alguns pontos, mas preferiu esperar a segunda-feira, quando uma nova rodada de negociações deve acontecer, para que a Justiça analise novamente o pedido feito pelo Ministério Público. Ele levou em conta o fato de parte da frota ter voltado a circular. A seguir, PMs são baleados por traficantes na zona sul da capital. É o que você vê depois do intervalo.